Agora um mistério em São Paulo. A polícia tenta identificar quem matou um empresário chinês com pelo menos 10 tiros. Ele caminhava com um amigo quando foi surpreendido por suspeitos armados. São várias alinhas de investigação e os agentes não descartam a hipótese de um crime motivado por vingança. Zhangvi, de 52 anos, foi executado com pelo menos 10 tiros quando fazia uma caminhada no bairro da Climação, na zona sul de São Paulo. No local do crime, familiares e amigos da vítima estavam desolados. Foi um crime muito bárbaro, foi uma ação muito rápida e bem planejada. Posso afirmar que são profissionais que praticaram o crime. Ele estava caminhando com o assessor dele pela manhã, o que era uma rotina dele. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a motivação para o crime. O assessor que estava com Zhangvi no momento da execução é a principal testemunha do crime. Ele contou aos investigadores que os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma moto. A polícia agora busca imagens de câmeras de segurança de prédios e comércios da região para tentar identificar os autores do crime. Mas tudo isso com a dinâmica da investigação, com a obtenção de imagens e outros fatores vai ser realmente crescido. Zhangvi foi presidente da Câmara de Comércio Brasil e China. Empresário conhecido por promover encontros e negócios entre os dois países, ele também tinha ligação com o futebol. Nessas imagens, Zhangvi participava de um evento onde foi fechado um acordo para levar metodologias da Confederação Brasileira de Futebol para a China. Ele também era dono de restaurante e uma das hipóteses era de que Zhangvi tenha sido vítima de vingança. Ele era um empresário, ele realmente tinha um contato, uma rede de contatos muito boa, mas é muito prematuro para afirmarmos que a sua morte foi em decorrência da sua atividade comercial. Ele era uma das hipóteses.